do que é um ser humano, um ser humano é um corpo, repita corpo, é uma alma, repita alma, e é um espírito, isso, seu marido é o que? Sua esposa é o que? O seu filho é o que? E se você tiver outro filho, é outro? Outra! Sua sogra, um corpo, sem alma, com muitos espíritos, senão ela não sai daqui vivo Bom, para aí gente, é só falar de coisa ruim que o negócio fica Volta aqui para mim, vamos lá, se uma pessoa é um corpo, ela tem necessidades materiais que precisarão ser supridas, se a pessoa é uma alma, ela tem necessidades emocionais que precisam ser cumpridas, ou supridas, se ela é um espírito, ela tem necessidades que precisam ser supridas, então se você tem um filho, você precisa dar coisas materiais para ele, sim ou não? Sim! Mas só material é tudo? Porque ele também é a alma e? Então seu filho também precisa de coisas emocionais, isso, e também de coisas espirituais Você tem uma esposa? Quem aqui já viu uma mulher falando assim? Eu estou cansada Estou cansada, estou cansada, estou exausta, sabe? Estou com vontade de sumir Qualquer hora dessa você vai chegar aqui e eu vou ter sumido Tem alguém reclamando, sim ou não? Sim! Normalmente os homens foram treinados para resolver problemas materiais Certo? Dá aqui, Elina, deixa aqui comigo, obrigado Obrigado Homens são treinados, preparados para resolver problemas materiais Quando um homem vê uma mulher reclamando, diz Assim, sabe o que ele fala? Está reclamando de quê? Olha a casa que tu mora, o carro que tu anda, a vida que tu tem Você sabe quantas mulheres gostariam de ter o que você tem? Note que só falta cantar Roberto Carlos Esse cara sou eu Como que ele diz? Eu sou habilidoso para te oferecer tudo o que você precisa Casa, carro, comida, roupa, viária Hum, hum, hum Aí ela faz assim, ó Não é isso Não é isso Você não entende Sabe? Eu quero assim cumplicidade Eu quero assim Um amigo Atenção, carinho, respeito Sabe? Massagem no pé Porque quem está reclamando não é o corpo, é a alma Quando uma mulher não reclama de coisas materiais Isso significa, ô camarada Que na área do corpo tu é fera Só que os homens quando escutam isso Ele fala Cumplicidade Companheirismo Amigo Massagem Vou parar de pagar as contas Vou ficar apertando seu pé Porque eu quero ver quem é que paga Ele não consegue entender Que ela está simplesmente dizendo para ele Quando eu digo ela Eu digo ele Eu digo os filhos Ah, eu dou tudo para o meu filho Tudo o que, cara? O que é tudo? Tudo para uma pessoa? Seria mais ou menos Dividir essa pessoa E atender demandas Espirituais Com oração Certo? Com uma leitura bíblica Com mensagens Né? Que Inspiradas pela palavra de Deus Com carinho Com atenção Com cuidado Para suprir a alma Diálogo E também com coisas materiais O grande problema É que, por exemplo Uma mulher deixa o marido sem sexo Aí o cara fica nervoso Meio doido Então Sim Aí sabe o que ela faz? Vai orar Senhor, meu Deus e Pai Vou fazer uma campanha Para ele calmar O troço é físico E a dona quer ir para o mundo dos espíritos Eu imagino Deus falando Para acalmar Coisas materiais São resolvidas Na mesa Coisas emocionais São resolvidas no sofá No diálogo No olho Coisas espirituais Mas são resolvidas no altar Ô pastor Cama não resolve nada Eu vou falar disso mais à frente Cama não é lugar de resolver problema Cama é lugar de celebrar Problema que foi resolvido Ah, nós resolvemos na cama Mentira Na cama você celebra Serol Entendeu? Problema se resolve no altar Na mesa E no sofá Tá certo? É a administração da mesa É a intimidade do sofá E é a comunhão com Deus Do altar É assim que funciona Então se você tem Uma sogra que reclama Primeira pergunta Quem tá reclamando? A reclamação é material É emocional Ou é espiritual Pessoas reclamam não sempre Verbalmente É muito comum pessoas Reclamarem De uma forma comportamental Um filho fica rebelde Uma pessoa fica evasiva Distante Triste Ela está buscando Comunicar Uma deficiência Que pode ser Tanto do espírito Que tem que ser resolvida Como eu disse Num ambiente espiritual Como Da alma Coisas emocionais E Coisas materiais É assim que funciona Então se tiver faltando Alguma coisa em você Porque eu já reparei Que tem gente Que é bom demais Tem gente que é bom Para oferecer Para a sua vida A parte Espiritual São pessoas de fé De comunhão com Deus Certo? Mas elas Têm deficiências Seríssimas Na parte material Passam necessidades Vivam uma vida Extremamente Desafiadora Às vezes Às vezes são mulheres Sabe? Que vê seus filhos Perdidos Num ambiente De droga De bandidagem Mas pastor Eu estou aqui na igreja Pois é Você ora por ele Você preparou bastante Essa pessoa Para entender O mundo espiritual Para você ter noção Para você ter noção Ontem eu estava conversando Com um amigo Que foram roubar O carro dele E viram que ele era pastor O assaltante Falou Senhor pastor Senhor me desculpa Ora por nós Que nós estamos aí Nessa vida Mas pode ir embora O que indica Que a família Daquele camarada O treinou bastante Para o mundo espiritual Mas não o treinou Para vencer na vida De forma material Então é importante Que você entenda isso Se você quer ser feliz Entenda Que coisas materiais Físicas São importantes Você vai precisar Cuidar das suas emoções Certo? E você vai precisar Cuidar do seu espírito Se não for assim Sempre vai haver Uma deficiência Uma tristeza Uma lacuna É assim Que acontece Quanto mais rápido Nós aprendermos isso Mais fácil Fica Tá certo? Então Quando nós vamos fazer isso O que que nós precisamos? Volto eu para a Bíblia Tema a Deus Acima de todas as coisas É o primeiro mandamento Amai a Deus Melhor dizendo Acima de todas E o segundo mandamento Qual é? Amo o seu? Como? Como? O primeiro qual é? Amo a? O segundo qual é? Não, não, não Vão direito O primeiro é amo a? O segundo é amo? A mim mesmo Porque olha o que o texto diz Ame o próximo Como a você Você vem antes do próximo O próximo é próximo Depois de Deus e de tu Por que que está a gente Sofrendo demais? Primeiro porque não sabe a diferença De amar e de gostar Segundo a Bíblia Eu tenho que amar todos Sem nenhuma distinção Que isso fique claro Agora não preciso gostar De todo mundo, gente Gostar tem a ver com gosto E tem gente que você é prova E não gosta Tem umas pessoas ruins de viver Fofoqueiro, mexeriqueiro Invedioso Sim ou não? A Bíblia diz Bendito é aquele que vem em nome do Isso, se Deus está mandando gente para a sua vida Pode ter certeza Que o satanás também vai mandar